Ronaldo Caiado recebeu a nossa equipe em um dos gabinetes montados para a transição. Ele falou que vai se encontrar de novo com o presidente eleito Jair Bolsonaro, a quarta vez desde as eleições. A minha busca em Brasília é no sentido de dizer, olha, o que nós precisamos de fazer ainda nesses dois meses em Brasília para ter que mudar a legislação do teto de gasto, para que Goiás saia dessa situação inicialmente, pelo menos para ter uma perspectiva. Teremos que mudar aqui alguma coisa na lei de responsabilidade fiscal, nem que seja por um período. Situação fiscal. É um Estado que não tem hoje como quitar suas dívidas, não tem como hoje pagar funcionários públicos, não tem como manter as bolsas universitárias, não paga as OES, já os maiores hospitais, já mostrando sinais de incapacidade de atender a população que depende do Hugo, como depende do Trim, como depende do Materno Infantil. Enfim, nós estamos vivendo um quadro que é calamitoso do ponto de vista econômico e fiscal para Goiás. Salários em atraso. Nós podemos receber aí uma folha e meia ou duas folhas de atraso. E também tem outro lado, o governo não cumpriu ainda o mínimo constitucional com a saúde, que são mais 800 milhões de reais, duas folhas atrasadas são 2 bilhões e 600 milhões de reais. A situação, ela é extremamente delicada. Novos secretários. Eu acredito que já no começo de dezembro nós já vamos liberando os nomes para que possam ter acesso aí às estruturas do governo, às secretarias, para poder checar entre aquilo que está no papel e a realidade que está acontecendo ali em cada secretaria. Nessa sexta-feira, o governador eleito embarca para a Inglaterra, onde vai fazer um curso de uma semana em gestão pública. Apesar das dificuldades que já foram detectadas, ele diz que está confiante. Já estou querendo que realmente esse período passe logo. Eu já quero enfrentar esses desafios, porque eu acredito, eu tenho a certeza absoluta que nós vamos recuperar o estado de Goiás muito mais rápido e vamos ser referência nacional.